Olá, minha gente! Aqui eu tô apresentando pra vocês aquele trabalho que eu vinha fazendo com reciclagens de cartão. De papelão e com uma mistura desses papelão que vem com chocolate, no fundo, essa aqui é uma textura feita com papel higiênico e cola. Depois eu misturei ela e passei no fundo e aqui tudo é papelão, tudinho é cartão, a parte de trás é essa, que tem que ser terminada, pintada. E essa é a textura que eu consegui. Ainda também não tá terminada, esses bordes todos aqui eu vou fazer de dourado, né? Todo com materiais recicláveis. E essa é uma primeira, uma primeira ou segunda toma para que siga um andamento. Aqui são conchas de marcha, né? Pérolas artificiais, né? Tudo que se vai encontrando, ainda falta passar uma resina ou um verniz para impermeabilizar. Ou, simplesmente, nas bordas, como eu já disse, essa parte, vou colocar o dourado. Essa é uma toma para que vocês sigam o andamento do projeto. Então, vamos lá.